O governador Eduardo Leite assinou um decreto que fortalece a aviação regional no Rio Grande do Sul, promovendo mudanças na política de incentivos fiscais para o setor. O novo texto, que entra em vigor em 2021, determina que a carga de ICMS para a compra de querosene de aviação poderá chegar a 4%, sendo que o máximo ficará em 7,5%. Na prática, quanto mais rotas, assentos e frequência de voos uma empresa oferecer dentro do Rio Grande do Sul, o menos imposto sobre o combustível ela irá pagar. Em função da pandemia da Covid-19, que impactou o setor da aviação, o decreto também revê a meta de consumo mínimo de querosene no semestre para a obtenção do benefício na aquisição do combustível. O consumo mínimo para o incentivo caiu para 5 milhões de litros. A disponibilidade de assentos exigida para o semestre também caiu. Hoje, a companhia precisa ofertar 1.404 lugares. Antes, o número era de 2.208. Garantir rotas aéreas, não apenas para a capital, mas de forma facilitada para o interior do Estado, é estratégico para que toda esta riqueza que o Estado já tem possa crescer exponencialmente. E, por isso, desenvolver uma política fiscal que viabilize estes voos de forma inteligente e bem estruturada foi uma opção que o Estado fez nos últimos anos e que nós aprofundamos e consolidamos a partir deste decreto que viabiliza, portanto, a conexão a tantas regiões do nosso Estado, com certeza com reflexos econômicos bastante relevantes para todas essas regiões. O decreto foi assinado no dia em que o Estado ganhou duas novas rotas regionais. São voos entre Porto Alegre e Torres, no litoral norte, e Porto Alegre e Canela, na serra, operados pela Azul. Temos aí como objetivo, durante o ano de 2021, chegarmos a 15 voos regionais, proporcionando que novas empresas possam também haver se estabelecido no Estado do Rio Grande do Sul com voos regionais. A estrutura para a aviação regional também vem recebendo investimentos no Estado. Nós estamos com dois aeroportos praticamente em obras, o que já está sendo executado com investimento de R$ 45 milhões, o aeroporto de passo fundo. Totalmente ampliada a pista, um hangar, uma reforma praticamente total do aeroporto. E, além disso, ficará como o segundo maior aeroporto do Estado do Rio Grande do Sul. Ficará apenas atrás do aeroporto de Salgado Filho. E proporcionando também, a partir de 2021, um novo edital para ampliação do aeroporto de Santo Anjo, com investimento também de R$ 44 milhões.